Acompanhe pela TV Sudoeste no dia 15 de setembro, quinta-feira, às 21h, o debate com os candidatos ao governo do Paraná. Uma oportunidade de conhecermos cada perfil e seus projetos de governo. Transmissão também pela Rádio Selinalto em nossas redes sociais. Debate, eleições 2022. TV Sudoeste, a serviço da cidadania.